E é impossível, vou repetir, é impossível sem ter Deus nessa equação. Então, voltando à questão do questionamento, eu estava falando, teve uma pessoa que questionou assim, mas você sabe se isso aí que está escrito realmente foi verdadeiro? Você conhece a história da Bíblia? Será que Deus existe? Aqueles questionamentos que você escuta muito falar. E aí, a grande maioria das respostas que você vê relacionado a isso vai entrar num tema propriamente dito, que é explicar a história de quando começou lá pela Vulgata, Septuaginta, aquela história toda da Bíblia, usando os argumentos de uma forma de testificar e confirmar que aquilo que foi escrito ali é verdade, que a Bíblia era verdade. Agora, o meu pensamento relacionado a essa temática está muito além disso. E eu convido você também a pensar, raciocinar da mesma forma. Está muito além disso. Quando a gente cita, quando eu cito aqui, por exemplo, Jesus, Deus, Bíblia, é uma forma apenas de tentar mostrar um raciocínio. Mas eu pergunto, será mesmo que você precisa disso? Vou fazer uma metáfora aqui e vou analisar um ponto onde Jesus falou para a gente poder raciocinar. Primeira metáfora. Eu já até fiz isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir. Fiz muito no outro canal. E vou repetir aqui de novo. É o seguinte. Imagine que você tem um amigo, e aí, esse teu amigo, ele tem uma amizade com uma outra pessoa, certo? Então, é o amigo do amigo. Só que você só conhece esse teu amigo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos usar um nome para ficar mais fácil o entendimento da analogia. João. Teu amigo se chama João. Então, você tem um amigo aqui chamado João. E esse teu João, teu amigo João, conhece o Pedro. Só que você não conhece o Pedro. Ok? Você conhece o João porque vocês foram amigos de infância junto, vocês saíram junto, vocês conviveram, fizeram algumas atividades junto. Então, você conhece o João. Conhece há muitos anos. O João eu conheço. Mas o Pedro você não conhece. Tá? Mas o João, que é teu amigo, conhece tão bem o Pedro, assim quando você conhece o João. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está... Para não perder o raciocínio, preste atenção aqui na analogia. E aí, por você ser amigo, provavelmente isso já deve ter acontecido na vida de vocês. E aí, pelo João, que é seu amigo, gostar muito do Pedro, e também gostar muito de você, o João começa a falar bem de Pedro para você. Olha, eu conheço um amigo que ele chama Pedro. Pô, vocês iam se dar bem. Vocês iam se dar bem porque ele também gosta disso. Aí você começa a escutar falar de Pedro. Pô, bacana, tal, não sei o quê. E você começa a escutar falar. Vai prestando atenção na analogia que eu estou falando. E João há anos, há muito tempo, já fala. Só que você nunca conheceu o Pedro de forma pessoalmente. E aí, imagine o seguinte. Se, por exemplo, se o que o teu amigo João estivesse falando a verdade ou a mentira, estivesse falando a mentira, no momento que o João parasse de falar, ou que alguém questionasse talvez se o João estava falando a verdade ou a mentira, você iria ficar meio assim, você ia ficar meio em dúvida, porque você não conhece o Pedro diretamente. Você nunca viu pessoalmente. Agora, se você já tivesse sido apresentado ao Pedro, se você tivesse conhecido o Pedro pessoalmente, não importa se alguém questionar para você se o que o João falou é verdade. Está entendendo a analogia? Se você está falando a verdade ou se não é, se teve adulteração no que o João falou, você conhece o Pedro pessoalmente. Olha só a analogia. Existe o todo. Existe o Deus. Seja o nome que você dá, eu falo aqui muito Deus e Jesus, porque é mais fácil. Mas existe o todo. Existe um entor que está acima de tudo. Ele é. Ele não existe. Ele apenas é. É uma diferença. Ele é. Ele não entra num plano de existência como a gente é. Ele está em outro plano. Então, Deus é. É diferente. Então, existe uma mente superior. Existe um orquestrador, um organizador, isso tudo. Estou usando palavras assim para você poder entender. Mas não importa. Não importa. Não importa o adjetivo, a palavra, o substantivo que a gente está dando. Isso aí não importa. Existe o Deus, o todo. E o seguinte. O que está aí, a Bíblia, o que está aí nas estruturas que estão aí, ele é uma forma de tentar, é uma forma de tentar de mostrar Deus a você. Agora, quando você tem um contato direto, que nem na analogia que eu acabei de dar agora, quando você tem um contato direto, não importa se o que está escrito na Bíblia é verdade ou mentira, se teve alteração, você conhece o todo direto. É o que Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas que, na época, que viviam falando das escrituras, viviam. Ele fala assim, vocês leem, ficam lendo as escrituras, mas as escrituras apenas testificam sobre mim. apenas falam sobre mim, mas vocês não vêm até a mim para saber. Então, é exatamente isso. Então, se você tem esse entendimento, se você busca o contato diretamente com o todo, se você já se uniu com o todo, aí eu pergunto, será que precisa de Bíblia? Será que precisa de escritura alguma? Será que precisa? Porque você já teve o contato direto. É a analogia que eu estou dando aqui. Então, por isso, é por isso que esse questionamento aí é feito por pessoas que ainda não tiveram a experiência. A minha vida mudou muito quando eu tive a experiência. Eu fiquei curado até. É muito diferente. E qualquer pessoa pode começar a buscar isso, começar a entender. Por isso que Jesus falava, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Começar a entender Deus, começar a sentir de uma forma espiritual. O espiritual é feito aqui no entendimento. Então, a lei da atração, ela funciona muito bem. Ela é uma regra do universo. Qualquer um que utilizá-la, vai usufruir. Agora, você tem uma coisa. Entenda uma coisa. Tudo. Tudo. O colapso principal. O colapso da função de onda. Toda a energia para poder construir aquilo que você quer. E eu já estou entrando no tema aqui. Vem dele. O background é dele. Agora, se você coloca, em primeiro lugar, né? Colocando como se fosse principal a sua capacidade. Ah, porque eu sou muito inteligente. Porque sou isso, o seu aquilo. Você descarta Deus da jogada. E a compreensão, não, deixa comigo aqui que eu resolvo. E você não resolve nada. Você não faz nada. Ninguém é nada sem Deus. Então, assim, a mecânica quântica e o todo não pode se dissociar. E aí, é o que está a grande coisa. Inconscientemente, tem pessoas que não querem ter o contato com o todo. Porque quando a gente coloca, por exemplo, essas frequências aqui. Quando eu coloco essa frequência, para a gente poder ter prosperidade. Para poder ganhar dinheiro. Você vê o quanto que incomoda um monte de gente. Esse incomodar, é que no subconsciente. Lá no subconsciente, a pessoa não quer isso. Porque sabe que se a pessoa tiver que prosperar. Ela vai ter que sair da zona de conforto. Ela vai ter que praticar o bem. E ela se arrepia de medo de o quê? De fazer a vontade de Deus. De fazer a vontade do todo. Porque, pessoal, olha só. Imagina que você está escutando essa mensagem aqui. E você começa a ter um contato mais direto com Deus. E aí, vamos supor que você tem a sina de ganhar muito dinheiro. De ser próspero. Então, você agora acaba perdoando as pessoas que você antes não tinha coragem de perdoar. Você muda o seu ponto de perspectiva. Você, ao invés de ter maus pensamentos. Você começa a ter bons pensamentos. Pensamentos de amor. E aí, agora, você monta a sua empresa. Você tem um monte de dinheiro. Você ajuda um monte de gente. Você emprega um monte de gente na sua empresa. Vê se não é exatamente bem parecido com o que Jesus pediu. Que era fazer bem ao teu próximo. Que era poder ajudar o teu próximo. Ou você acha que você, por exemplo, empregando uma família. E com aquele dinheiro que você emprega. A pessoa paga ali o alimento dos seus filhos. Dá o leite. Traz o leite todo dia para os seus filhos. Você acha que você não está praticando bem? Você acha que isso aí não é praticar o bem? Então, inconscientemente, as pessoas querem ser pobres para poder não ter o contato com o todo. E pior, serem vítimas. Serem na condição de vítima. E eu falo aqui de prosperidade. Não falo aqui de dinheiro. Por exemplo, o exemplo que tem lá de Jesus Cristo. Daquele cara que era rico. Ele tinha dinheiro, mas ele não era próspero. Prosperidade é algo muito acima. Prosperidade tem a ver com fazer as vontades de Deus. Então, pior que Jesus pediu o seu dinheiro e deu para os pobres. Aí se inseriu uma pessoa próspero. Mas estava ensinando você a ser pobre? Não. Estava você ensinando a ser próspero. Você tem vários relatos em relação a isso. Mas nem precisa ter relatos. Por que você mesmo não conversa com Deus? Você conversa com o todo. Você sente ele. Quando você começar... eu não conheço. Eu também estou mixando um filho só. Eu também não conheço. Eu vou aceitar as pessoas. Eu falo comigo. Eu tenho acesso muito eu acima. Desde o outro lado eu estou mezinando.